Você vai ver um fusca rosa, falar pra mim que é o fusca da Barbie, não, não é o da Barbie, é o cor de rosa, tá, que a pessoa pintou de rosa. E pegou o ciclista no meio. Quer ver a imagem da Câmara de Segurança? Nossa equipe tem mais detalhes do acidente. Coloca a reportagem no ar. A imagem é de longe, mas dá para ver como foi o acidente. O trânsito próximo à rodoviária velha de Paissandu flui inormalmente. Repare no vídeo, o momento em que o ciclista aparece. Pela imagem, dá para ver que ele não consegue frear a bicicleta e acaba atravessando a via direto. Bem na hora, o carro estava passando. A motorista, que seguia pela rua Batista Marcones, ainda tenta desviar do ciclista, mas não consegue. A vítima foi atingida em cheio. Veja novamente. Ao ser atingido pelo carro, o ciclista foi arremessado por vários metros. Trata-se de um adolescente que sofreu ferimentos graves pelo corpo. Ele tem 15 anos, foi socorrido pelo SAMU e levado para o hospital universitário. Não foi divulgado o estado de saúde do adolescente. Já a mulher, que dirigiu o Fusca, depois de atingir o ciclista, acabou perdendo o controle da direção e bateu contra um poste. A frente do Fusca ficou destruída. Ela também sofreu ferimentos pelo corpo. A mulher, de 55 anos, precisou de atendimento médico e foi levada para o hospital Santa Casa. Ali, pela imagem que dá a entender, que o ciclista, ele tentou frear a bicicleta ali, é uma descida lá. E a hora que ele viu, o Fusquinha Rosa estava vindo e deu no meio dele. Ele foi socorrido, machucou, mas graças a Deus não corre risco de morte. E depois do Fusca atropelar o ciclista, ainda bateu na árvore, isso lá perto ali da antiga rodoviária, lá da cidade de Paissandu. O acidente realmente chamou a atenção. É o Fusca da Barbie que pegou o ciclista e bateu no poste depois na sequência.